Hoje nós vamos aprender a formatar a placa-mãe Brasil PC, o modelo da placa B75C. Nós vamos aprender a acessar o BIOS, configurar a ordem de boot e fazer uma instalação do sistema operacional Windows 10 corretamente. No decorrer do vídeo, nós vamos explicar como é que exclui a partição e como cria uma nova partição. Fique com a gente até o final. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Ramos e vocês estão no canal Dicas Ramos Tech. Vamos embora para o vídeo, pessoal. Para entrar no BIOS dessa placa-mãe Brasil PC, modelo B75C, nós vamos pressionar a tecla DEL do teclado. Vamos agora partir para configurar o BIOS com a tecla direcionar o teclado para o lado direito. Vamos vir aqui em Advência, Avançado, selecionar essa opção USB e ativar somente essa opção aqui USB, tá? Com Enter você ativa ela. Esc para voltar. Vamos vir aqui em Boot agora. Como eu estou com o pendrive bootável, nessa primeira opção vamos dar o Enter. Selecionar o dispositivo que é o pendrive, dar o Enter. Selecionar a função F10 para salvar. Em seguida, somente apertar a tecla Enter. Assim vai prosseguir a ordem de boot. Então vamos começar com as primeiras configurações. Aqui, pessoal, em teclado ou método de entrada, é a primeira coisa que a gente vai fazer a alteração, tá? Em teclado Português Brasil ABNT, vamos tirar daqui e colocar para Português Brasil ABNT 2. Isso aqui é o teclado mais atualizado, onde tem os assentos, inclusive cedilha, para funcionar. Em seguida, vamos clicar em Avançar. Nessa próxima tela aqui, a gente vai clicar em Instalar Agora. Na próxima tela aqui, pessoal, ó, Instalação do Windows. Aqui, se você tiver uma chave do produto, você digita a chave aqui. Caso não tenha, você clica aqui, não tenho a chave do produto, para depois você fazer a instalação, a ativação do sistema. Dá um clique. Na próxima página aqui, agora, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui são as versões, Home, todas as linguagens, Educate e Pro. E elas aqui são tudo 64, tá? A arquitetura dela, tá? Até 4 GB, tá? Você instala o 32, após 4 GB ou 64, tá? Então, vamos escolher aqui uma versão. Você escolhe a que você gosta mais, tá? Eu vou instalar aqui a todas as linguagens. Clicar em Avançar. Na próxima aqui, Avisos e Termos de Licença Aplicáveis. Nós vamos ter que, ó, vocês leiam todas essas informações aqui, tá? Isso aqui é tudo para ler. Depois, vocês aceitam os termos de licença. Em seguida, clica em Avançar. Na próxima tela, que tipo de instalação você deseja? Tem a atualização e personalizada. Vamos dar um clique aqui na personalizada. Nessa próxima tela aqui, pessoal, é onde fica o disco rígido. O que é o disco rígido? É o seu HD ou SSD, onde é instalado o sistema operacional e todos os seus arquivos de foto, música, documento, vídeo, tudo é gravado ali dentro. Então, para a gente poder fazer uma formatação limpa, nós vamos ter que excluir todas as partições do disco rígido. Você exclui aí da maneira que você quiser, tá? Não tem uma ordem específica para você excluir. Você pode excluir qualquer uma aí, de qualquer maneira. Todas elas, até ficar zerada, tá? Não tem erro nesse caso você ter uma para excluir na frente da outra, não. Isso aqui você exclui todas e vai ficar com o disco não alocado. Aqui, o nosso disco ficou não alocado. Esse HD aqui, disco rígido, é de 320 GB. E nós vamos estar alocando ele agora. Vamos criar uma partição primário e uma partição do sistema. Então, vamos lá. Clicando em novo, clicando em aplicar e clicar em ok. Ele vai criar essas duas partições. Ele criou, então, uma partição do sistema e uma partição primário. Você pode notar que todo disco rígido, a instalação do sistema operacional, sempre é na partição primário, tá? Nunca é instalado na partição do sistema. Você pode notar que quando seleciona a partição do sistema, dá um erro aqui. O Windows não pode ser instalado na partição 1. Quando a gente muda para essa aqui, a terceira partição 3, você nota que não tem mais erro aqui embaixo, tá? Esse alerta, tá? Caso, quando você mexa aí no seu HD, no seu disco rígido, né? HD ou SSD, que der na partição primário esse erro que está acontecendo aqui embaixo, aparecer essa informação de alerta, é sinal que seu disco rígido está com problema. Aí você não consegue fazer a instalação do sistema operacional, tá? Ele tem que estar limpo como esse aqui, sem nenhuma informação. Em seguida, nós vamos clicar aqui em avançar. Depois que clicar em avançar, ele está instalando o Windows, tá? Copiando os arquivos do Windows, 0% a 100%, ele vai passar automaticamente direto nessa primeira, porque não tem nada para copiar. Ó, foi embora sozinho direto. Nessa outra aqui, preparando os arquivos para instalação. Então ele vai demorar um bocado agora. Ele vai de 0% até 100%. Ele vai copiando os arquivos, um a um. Depois que ele copiar os arquivos até 100%, ele vai passar para a função de baixo, instalando recursos. Terminou, ele vai passar para a quarta, instalando atualizações. Essas duas últimas aqui são mais rápidas. E no final aqui, concluindo. Depois do sistema, ele vai ser reiniciado novamente, ele vai voltar para fazer a última configuração do sistema, tá? Aí o seu Windows já vai estar dentro do seu disco rígido. Quando reiniciar, você já pode até tirar a sua medida de instalação ou o seu pendrive botável, tá? Você pode tirar que já está gravado dentro do seu disco. Porque às vezes, se você deixar o pendrive botável, dependendo aí da sua máquina, entendeu? Ela vai voltar tudo no começo. E se voltar no começo, você reinicia e tira o pendrive, tá? Que ela vai partir... Ela vai começar de novo a partir daquela segunda etapa, entendeu? Ele não vai começar mais do início. Ele vai começar já da segunda etapa, tá, pessoal? Então, vamos lá esperando aí que ele vai reiniciar duas vezes ainda o computador. Nessa tela aqui, já vem pré-configurado o país, né? Brasil. Clicamos em sim. 10. Este é o Laos de teclado correto. Mesma coisa, repetimos aqui o Português Brasil ABNT 2. Clicamos em sim. Quer adicionar o segundo launch do teclado? Vocês clicam em pular. Vamos seguindo aí para a próxima tela agora. Falta pouco para finalizar essa instalação. Aqui, vamos conectar você a uma rede, tá? Você nunca conecta a rede nenhuma. Que se você conectar, estiver formatando com um cabo de rede atrás, ele vai conectar pedindo e-mail. Então, sempre quando você formata, você formata desconectado, tá? Tira o cabo de rede do seu computador, tá? Que se tiver, vá pedir e-mail. Você tem que fugir, senão vai ficar vinculado uma conta Microsoft. Isso não é bom não, tá, pessoal? Aí vocês clicam aqui, nesse ladinho esquerdo, eu não tenho internet. Ele vai forçar a barra aqui para a gente conectar na internet. Aí, mais uma vez. Vocês clicam aqui, Continuar com a configuração limitada. Vamos para a próxima página para seguir a configuração. Quem usará esse computador? Aqui você pode dar o nome, qualquer nome, tá? Dá o seu nome, apartamento, casa, o nome do seu gatinho, do cachorro, independente, qualquer nome, você pode dar aqui, tá? Você depois clica em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Aqui você digita uma senha se vocês quiserem o computador com senha. Se não quiser, vocês clicam aqui em avançar, tá? Se você quiser a senha, digita a tua senha. Em seguida, ela vai pedir para você reconfirmar a senha. Depois, ela vai pedir três dicas, que você vai ter que dar três dicas ao sistema da sua senha. Que no futuro, se você esquecer a senha, através dessas dicas, você pode recuperar a sua senha. Vamos clicar aqui em avançar, que eu não vou colocar a senha, não. Agora são as propagandas, né? Vamos dizer assim, da Microsoft, tá? Tudo isso aqui em seguida, a gente vai clicar em não, tá? Permitir que a Microsoft, os app's usam seu e-mail de localização, vocês clicam em não. Vocês leiam tudo antes de clicar, tá? Localizar meu dispositivo, também não. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft, vocês clicam em na última. Aprimorar a escrita, a tinta, a digitação, não. Estou acelerando aqui para terminar rápido o vídeo, tá, pessoal? Vocês clicam tudo em não. Leiam antes para vocês saberem o que estão fazendo também, tá? Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico, ó. Eu sempre clico em não. Permitir que os app's usam a ID de anúncio, clico em não. Agora é a Cortana. Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. Como sempre digo, essa Cortana aqui, o recurso é muito pesado, tá? Se você quiser, tiver um computador poçante e gosta da Cortana, sabe usar, você deixa ela. Caso você não goste, tiver um computador lento, clica aqui em agora não, tá? Clica aqui em agora não. Nesse momento aí, o sistema está ajustando detalhes. Temos que aguardar, que já já a área de trabalho vai estar aberta aí. Tá? Até o momento deu tudo certo. Demorou menos que uma hora para eu fazer a formatação desse computador aqui. E vamos abrir então aí, pessoal, a nossa área de trabalho. Ok? E aí para vocês aí, tá? Fresquinha a nossa área de trabalho, computador zeradinho, nada dentro dele, tá? É só você fazer agora a instalação dos aplicativos dentro dele. Ó, meu áudio aqui foi instalado com sucesso, ó. A minha rede também aqui apareceu. Aqui não está conectada, mas apareceu como está instalado, tá? Que geralmente o Windows 10, ele já instala automaticamente todos os dispositivos e os drives, tá, pessoal? Somente aí vocês atualizar o drive de vídeo, tá? Que o Windows costuma muito, o Windows 10 ou 11, costuma muito instalar o genérico. Entro lá no gerenciador dispositivo, lá no adaptador de vídeo, vocês atualizam ele para o gráfico original, tá? Então, nosso canal vai ficando por aqui. Hoje aprendemos aí a formatar de uma forma simples e fácil a placa-mãe Brasil PC. Nosso canal vai ficando por aqui. E até amanhã. Fui, tchau, pessoal!